Você já se cadastrou na nossa plataforma online preparatodos.com.br? São mais de 1.250 cursos profissionalizantes para você dar aquele upgrade no currículo ou se preparar para provas como o EJA, o ETEC e o ENEM. Mais de 50 mil pessoas fazem e aprovam os cursos da PreparaTodos. E para começar, é muito simples. Acesse nosso site, escolha um curso sob medida para você e pronto! Os primeiros 30 dias são totalmente grátis. O acesso é imediato e limitado. Aproveita essa oportunidade incrível e venha fazer todos os cursos que você sempre quis!